Direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são um conjunto de prerrogativas previstos da Constituição Federal de 1988 e concedidas a todos os indivíduos. Esses direitos são essenciais para assegurar a dignidade humana, promover a igualdade, proteger as liberdades individuais e limitar o poder do Estado sobre os cidadãos. Esses direitos são considerados fundamentais porque são inerentes à condição humana e são indispensáveis para o pleno desenvolvimento e realização das pessoas em uma sociedade democrática. Eles estabelecem limites ao poder estatal, garantindo que o Estado respeite a autonomia e a liberdade das pessoas. Áreas protegidas pelos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais podem abranger uma ampla gama de áreas, como liberdade de expressão, liberdade de religião, direito à vida, a privacidade, a igualdade, entre outros. Eles podem ser classificados em direitos civis e políticos, que dizem respeito à liberdade individual e participação política, e direitos sociais, econômicos e culturais, que visam garantir condições de vida digna e igualdade de oportunidades. Limitação dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são absolutos e podem sofrer restrições em determinadas circunstâncias, desde que essas restrições sejam proporcionais, necessárias e estejam de acordo com os princípios democráticos e os valores fundamentais da Constituição. Garantias fundamentais. Antes de falar deste tema importante, eu quero falar com você, que estuda para a OAB e concurso público. Eu vou te contar uma surpresa. A apostila ilustrada, o mapa mental e o caderno de questões desta aula já está disponível na comunidade Instante Jurídico. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário para você conhecer nossa comunidade. As garantias fundamentais referem-se aos mecanismos institucionais e processuais estabelecidos para assegurar a efetividade e proteção dos direitos fundamentais. Elas são os instrumentos que garantem que os direitos fundamentais sejam respeitados, protegidos e aplicados na prática. Essas garantias podem incluir, por exemplo, o acesso à justiça, o devido processo legal, a independência do poder judiciário, o habeas corpus, o mandado de segurança, entre outros. Em suma, as garantias fundamentais são os meios pelos quais os direitos fundamentais são assegurados e protegidos contra possíveis violações por parte do Estado ou de terceiros. Remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são os instrumentos processuais previstos na Constituição para a proteção e garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Eles são os meios pelos quais os indivíduos podem buscar a efetivação de seus direitos perante o Estado ou terceiros. Esses remédios geralmente incluem ações judiciais específicas, como o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção, a ação popular, etc. Os remédios constitucionais são essenciais para garantir a aplicabilidade dos direitos fundamentais na prática, permitindo que os cidadãos busquem proteção imediata contra violações de seus direitos por parte do Estado. Lembre-se, a apostila ilustrada, o mapa mental e o caderno de questões desta aula já estão disponíveis na comunidade Instante Jurídico. Você pode conhecer a comunidade pelo link da descrição ou do primeiro comentário. Bons estudos e te vejo na próxima aula.